Está de volta, 1h06min, 1h06min. Obrigado a você que me acompanha todos os dias. O carinho da audiência. Liga pra cá, manda seu e-mail, coloque a boca no trobone. Atenção, Roripara, daqui a pouquinho vamos estar aí, moradores dessa localidade aí. Olha, a nova série da Secretaria de Assistência Social já está em funcionamento no bairro Jardim Vitória. Não é isso? Veja na tela aí. Os programas da Secretaria de Assistência Social já estão sendo oferecidos no Jardim Vitória. A nova sede da Secretaria começou a funcionar no dia 9. A casa tem recepção para triagem, salas de espera e rampa para cadeirantes. Com o novo endereço vieram algumas mudanças, entre elas alteração no horário de atendimento para o Bolsa Família. A entrega das senhas começa às 8 horas e vai até às 16. As senhas passam a ser distribuídas a partir das 8, mas nós estendemos o horário até às 16 horas para as pessoas que não têm condição de sair cedo, justamente para elas chegarem aqui no horário normal de atendimento. E agora é de 8 às 16 horas. Em Tabuna, 19.860 pessoas são cadastradas no programa. Da última quinta-feira até a sexta, 400 beneficiários foram atendidos na nova unidade. Ficou legal aqui, um bom local, né? Próximo de tudo, perto de ponto e tudo. Ficou bom. A gente também tinha que deslocar lá para Inaçotosta, né? Isso, atravessar aquilo tudo. Ainda mais a gente que mora lá. É rua. Que bairro? Moro na de longe. Lá nós tínhamos um problema muito sério de sensibilidade, dificuldade das pessoas no atendimento. O prédio estava muito precário, estava precisando de reforma e lá não teremos como fazer uma reforma ampla, porque ia sair muito caro para a secretaria. E aqui, quando eu cheguei na secretaria, encontrei esse imóvel aqui já alugado na secretaria, já fazendo as obras para mudança. E a gente intensificou o trabalho e mudamos para cá no dia 6. E como começamos a organizar, porque aqui nós vamos ter uma dignidade maior para a população na questão do atendimento, melhorar os horários. Os diretores dos programas que são responsáveis têm uma sala com melhor qualidade para atender, principalmente a população. Então, a gente passou a ter uma dignidade melhor em relação ao trabalho da assistência social. Pois é, e o secretário agora está comigo ao vivo aqui no estúdio, o secretário de Assistência Social Francisco Edis. Audiências Públicas sobre Plano de Habitação Municipal. Secretário, boa tarde. Esse é o assunto aqui da entrevista. Boa tarde, Tom. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Cabralha. É, Tom, nós estamos nessa luta porque vai começar a partir de hoje. Vamos começar já no bairro de Nova Ferrada, em Ferrada, Nova Califórnia, bairro São Caetano e Santo Antônio. Então, nós vamos discutir junto com a população. E eu gostaria até que a nossa técnica que está aqui presente falasse mais sobre isso. Claro, vamos entender melhor aí o plano. Bom dia, eu sou Estela, sou arquiteta da SEDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O nosso plano, ele foi feito junto com o plano PDDU, o plano diretor da cidade, mas ele não foi efetivado. Então, nós tivemos que reestruturar o plano. O plano é um documento que orienta os gestores, os atuais e os futuros, na utilização dos recursos para habitação de interesse social. E quando a gente fala de habitação, não é só habitação, é pavimentação, denage, esgoto. E aí nós mapeamos essa cidade, mapeamos os assentamentos precários, que são assentamentos com casas de madeira, papelão, casas sem rua, sem passeio, sem mobilidade. E nós mapeamos e essas audiências, nós queremos que com essas audiências as pessoas nos ajudem a complementar o nosso mapeamento. Muito bem. Entendeu? Muito legal. Então, secretário, a participação da comunidade, secretário e arquiteto, é de fundamental importância também trazer as ideias e discutir os assuntos nessa audiência pública. Exatamente. Nós queremos ouvir a população. Quais são as... Na realidade, esse documento é um documento que vai ser utilizado por todos os gestores, porque quando surge algum programa no governo federal, estadual ou municipal, esses recursos serão utilizados naqueles que são prioritários. Muito bem. Estão mapeados. Secretário Francisco Elis, importante a participação, repito, dessa comunidade. Quando vai ser? Qual o dia, horário dessa audiência pública? É importantíssimo, Tom, que a comunidade venha participar, discutir, porque nós queremos saber a condição do bairro, como é que está, o que precisa ser melhorado. Então, começa hoje, às 16 horas, primeiro no bairro Ferrada, vai ser ali na Casa Jorge Amado, o primeiro. Depois nós vamos, amanhã, dia 17, nós vamos estar no bairro Nova Califórnia, na Igreja Batista. Dia 18, no São Caetano, que é na UZEM, e depois no bairro Santo Antônio. Nós vamos estar ali discutindo, junto com a população desses bairros, o que precisa fazer melhorar, para que esse plano venha a sair de acordo, principalmente com a população que é a que mais precisa. Bom, então, a partir de hoje, em Ferradas, é isso? Isso. Às 17 horas, às 16 horas, na Casa de Jorge Amado. A comunidade deve estar presente. É nessas horas que a gente tem que participar efetivamente, dar opinião, discutir o assunto, claro, dentro de um campo de comunicação, de respeito, mas trazer as ideias, porque é dessa forma que uma cidade cresce e se desenvolve. E a gente aproveita e convida toda a população de Ferradas para participar, discutir com a gente, porque as grandes ideias vêm do meio do povo, né? Claro. É do povo para o povo. Eu disse agora há pouco aqui, é preciso discutir a cidade com as pessoas, é preciso ouvir as pessoas, é preciso entender as pessoas. É possível que alguém vai ter uma ideia lá, não é que não dá para colocar em atividade. É uma ideia que vai custar muito caro, muitos milhões de reais, o município não tem, mas não custa apresentar a ideia, ou complementar, identificar a ideia, dar uma upgrade melhor na ideia, enfim. Mas é importante a participação da comunidade. Gente, repito, hein, hoje, 4 da tarde, Casa de Jorge Amado, em Ferradas, amanhã, amanhã, secretário, vamos repetir isso aí. Amanhã vai ser na Nova Califórnia. Nova Califórnia, atenção. Na Igreja Batista. Na Igreja Batista, depois vai ser no bairro São Caetano. São Caetano, atenção. E por último, no bairro Santo Antônio. Olha aí, participar efetivamente. No mais, tudo beleza? Tudo caminhando? Tudo tranquilo, tudo caminhando, tudo sossegado. Sede nova que mostramos aí. Tudo é organizado, o povo está feliz e vamos melhorar mais ainda. Dormir de madrugada. Oxe, nem falei. Faz parte da pasta. A gente quer ajudar o povo, a gente tem que estar disposto, não tem hora. Muito obrigado, parabéns às senhoras, tudo de bom, hein? Um abração, nós vamos acompanhar. Mais alguma coisa, secretário? Fica à vontade aí. Não, só isso mesmo, eu quero agradecer. Você dá uma respirada, tem alguma coisa nova aí, tem alguma exclusiva para mim, manda aí. Não, depois a gente passa com mais calma. Um abração, tudo de bom, hein? Um abraço. Outro.